com o Gilson Rocha, que traz atualizações do portal Meio News. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Nájila. Boa tarde aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, começando mais uma semana e sempre colocando a nossa audiência atualizada com todos os fatos. Vamos chegando ao final de abril, mas esse mês de abril teve uma coisa especial. Exatamente. Abril Laranja conscientiza sobre a prevenção de amputações. Durante todo o mês de abril são realizadas ações de conscientização da amputação de membros. A organização pela Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, a campanha trabalha Abril Laranja com foco na prevenção de amputação e, uma vez ocorrendo a perda do membro, como pacientes podem superar as dificuldades e ressignificar suas vidas. É o caso de Valmiro Vieira Soares, de 55 anos, um dos 89 pacientes amputados que utilizam o serviço do Centro Integrado de Reabilitação CI. A rotina de Valmiro foi modificada há pouco mais de um ano em meio à ocorrência de sequelas da diabetes, maior causa de amputação de membros no Brasil. A fisioterapeuta do CI, Paula Barros, destaca a importância justamente desse tipo de campanha. Ela disse que é fundamental que a sociedade esteja ciente das possibilidades de prevenção e da capacidade de superação dos desafios após a amputação. Essa é uma ação pouco conhecida e que serve para conscientizar a população, como prevenir e conscientizar que, mesmo nesses casos em que aconteça a amputação, ainda é possível que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida com o uso dessa prótese, concedida pelo CI por meio do Sistema Único de Saúde. Desde 2008, cerca de 1.112 pessoas com membros amputados utilizam os serviços do CI, desde a reabilitação até o recebimento da prótese confeccionada sob medida. A gente sabe que para essas pessoas que, principalmente devido à diabetes, tem que amputar esses membros, elas passam por um processo de readaptação, ou seja, como se fosse novamente passar a aprender... A nova vida. Exatamente, uma nova vida, mas tipo assim, aprender a andar novamente, tem a questão do preconceito, tem a questão de superar esse tipo de problema. Então, assim, tem que ter um acompanhamento psicológico e com a ajuda dessa prótese e também com o trabalho de ressocialização nesse ponto, as pessoas passam novamente a ter os movimentos de volta, mesmo que com a prótese, mas não deixa de ser um processo assim um pouco longo, mas que deve contar com a ajuda do CI, que é responsável, no caso, por fornecer essas próteses, e também o trabalho de readaptação. É importante falar dessas próteses pelo sistema público, porque prótese é caro, e a readaptação da vida para quem perde um membro já é complicada, você imagina sem a prótese. Exatamente, é complicado, e assim, o fator psicológico pesa também. A pessoa pode se sentir incapaz, ah, depois que eu perdi o membro, não sou mais a mesma pessoa, não vou ter uma vida, e pelo contrário, eles tentam mostrar para eles que com a prótese é possível, assim, levar uma vida normal, sem problema nenhum, entendeu? Ali vai ser só uma questão de adaptação a essa nova realidade, mas que a pessoa vai poder exercer as mesmas funções que exerciam anteriormente, como se tivesse aquele membro. Como se tivesse um membro, com certeza. ter força de vontade, muita fé, que ela consegue, com certeza, superar esse tipo de situação. Agora a gente fala de educação, educação para jovens e adultos, a gente tem a prova que pode garantir aí a você os certificados de ensino fundamental ou médio, e as inscrições já estão abertas. Correto, as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, O ESEJA 2024 começa nesta segunda-feira. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet e encerram no dia 10 de maio. Atento aí ao prazo. O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e é destinado às pessoas que ainda não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio, mas desejam obter o diploma para dar continuidade à vida escolar. Os candidatos que necessitam de atendimento especializados, é necessário indicar a condição específica no sistema de inscrição. Para quem deseja o tratamento pelo nome social, também é necessário indicar na página o interesse. Ambos os procedimentos são realizados dentro do prazo de inscrição. Podem participar do ESEJA 2023 os candidatos que se enquadrem na idade mínima exigível por nível de ensino fundamental brasileiros com 15 ou mais do dia da prova, ensino médio brasileiros com 18 anos ou mais do dia da prova. As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto, sendo 4 horas no período matutino e 5 horas no período vespertino. No Piauí, o exame será realizado em 4 municípios, Teresina, Piauí, Floriano e Picos. Então fique atento aí aos prazos para não perder, é uma oportunidade que com certeza deve ser abraçada.